Campanha Estrada Solidária, uma campanha da Polícia Rodoviária Federal que foi desempenhada no estado de Rondônia. E aqui no município de Rolim de Moura também tem os pontos de coleta. A gente vai conversar com o policial, que é o Itamar Savanhago, que está à frente aqui no município de Rolim de Moura dessa campanha. Itamar, uma campanha de suma importância, ainda um momento delicado, que é o momento da pandemia da Covid-19. A campanha vem para tentar minimizar essa questão da pandemia, com muita gente passando necessidade. Muitos pais de família perderam o emprego, outros faltaram mesmo, e a família ficou desamparada. A gente tem vários exemplos de amigos e até de familiares. Todo mundo tem uma história triste nessa pandemia para contar, infelizmente. E a Polícia Rodoviária está fazendo essa campanha, uma campanha, na verdade, a nível nacional, abrange todo o país. A Polícia Rodoviária está em todas as unidades da federação, está presente em todo o Brasil. E nós temos, de modo geral, como instituição, nós temos conhecimento de tudo o que está ocorrendo no país. Tem Polícia Rodoviária de norte a sul, leste a oeste. Vai até 8 de agosto, com a arrecadação de alimentos. É uma campanha em parceria com o Programa Pátria Solidária, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E a Polícia Rodoviária que veicula essa campanha e desenvolve. Os pontos de coleta oficialmente seriam as unidades PRF, seja postos PRF ou superintendências e outras unidades. Mas, dado a que, Rolim de Moura, nós temos instituições cadastradas, vez que é uma campanha a nível nacional, como já disse, e a gente ainda não tinha vindo para cá para iniciar essa campanha. Estamos praticamente iniciando hoje essa campanha. Aqui não há rodovia federal, o nosso posto mais próximo aqui está a uns 80 quilômetros de distância. Então, isso veio a facilitar essa parceria com os mercados aqui, onde nós deixamos aqui um ponto de coleta para quem queira doar. Nós estamos aí sempre batalhando e lutando contra o aumento dos índices de acidente. E eu e o colega que estava aqui, o Wagner Nascimento e o Cúmpia, que somos três aqui da unidade, que pertencemos ao Grupo de Educação para o Trânsito. E aí nós estamos fazendo uma união das duas questões, a prevenção de acidentes e também a campanha, onde nós estamos conclamando os grupos de motociclista local para o primeiro passeio motociclístico Estrada Solidária, onde nós convidaremos as pessoas a participarem, trazendo um quilo de alimento, cestas básicas, o que puder, na verdade. E aí nós faremos um passeio entre as cidades de Rolim, Pimenta Bueno, talvez Espigão do Oeste, que eu ainda estou mexendo, e Cacoal. E concluiremos em Cacoal e lá faremos uma pequena palestra falando sobre segurança viária de motociclistas, para motocicletas. E haverá também parceiros como a Canopus e outros, que vão fazer checklists, vão fazer pequenas revisões das motocicletas, vão estar expondo motocicletas e vão estar fazendo algumas coisas lá que eles ainda estão me informando o que eles vão conseguir fazer no local. O importante é que, mesmo com essa pandemia, ainda a população é solidária, ainda contribui. Sim, sim. A gente está tendo uma boa aceitação aqui. Graças a Deus, agradecer ao Ezequiel aqui do mercado e aos proprietários e gerentes do central, do supermercado Gonçalves, Santa Helena, por ter nos apoiado com a disponibilização do local para o carrinho, o que o Friron também. Agradecer o pessoal, de modo geral, todo mundo, a Canopus e todo o pessoal, o pessoal ali do Sr. César Cacol, o pessoal das lojas aqui que nós tivemos agora há pouco, que estão nos apoiando e a população, de modo geral, dizer que essa arrecadação vai ficar aqui no município mesmo, porque cada município, a arrecadação do município vai ser entregue para as instituições do município. E só agradecer em nome das pessoas que estão precisando.